Boa noite Rio Tito, é um prazer imenso, Grupo Xodó Pela primeira vez aqui no nosso amigo Júnior da JM Bebidas Agradecer ao nosso amigo Gilson Son e Luiz E a todos vocês aqui de Rio Tito, pra nós que fazemos o Grupo Xodó É um prazer, uma honra imensa, tá chegando nessa cidade maravilhosa A partir de agora vocês vão curtir, dançar e se apaixonar Com o melhor repertório da minha Paraíba Para na baixinha Grupo Xodó, o Xodó de queimadas Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa aqui, que me mantenha perto de você, posso fazer Gabonela no cabelo, pediu seu sonho, sei lá, mas depois você vê, pra ver se a barba vai me apanhar Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa pagar Pegue sua toalha, nem precisa pagar Pegue sua toalha, pra quando você sair do banho E quando for beijar alguém, deixa esse beijo em mim, deixa esse beijo em mim Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia Pegue sua toalha, pra quando você sair do banho E quando for beijar alguém, deixa esse beijo em mim, deixa esse beijo em mim Antes de uma, meu bem, deixa esse amor em mim E quando for beijar alguém, deixa esse beijo em mim Antes de uma, meu bem, deixa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia Grupo Chodó, Chodó de queimadas Homem da galera, dia 20 de julho, estaremos na cidade de Polcinhos Juntamente com Zezo, o príncipe dos teclados Meu amigo Arthur, banda Conto Seco Esse é o Grupo Chodó Alô Adriano, Luciano, a galera da Arena Show, obrigado pelo carinho Esse é mais um sucesso Grupo Chodó, ao vivo, em Rio Tito, na minha paraíba E seu coração de pedra vira de algodão E o seu orgulho te jogar no chão No momento que você me disse adeus Você se jogou num mar cheio de fantasia Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou, viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu por trás do mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de um ano Olha ela aí Olhando o tempo doce e ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Jornal e morando, meu amor, de volta Agradecer nosso amigo Gilsonson e Luiz Valeu Gilson, muito obrigado meu irmão Esse som maravilhoso Alô Júnior, da JM Bebidas, aqui de Rio Tito E seu coração de pedra vira de algodão E o seu orgulho te jogar no chão No momento que você me disse adeus Você se jogou num mar cheio de fantasia Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou, viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu por trás do mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de um ano Olha ela aí Olhando o tempo doce e ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Jornal e morando, meu amor, de volta Olha ela aí Deu por trás do mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de um ano Olha ela aí Olhando o tempo doce e ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Jornal e morando, meu amor, de volta Esse é o seu nome xodó O xodó de queimadas Mais um sucesso No começo eu me entendi Era só cama, não tinha amor Lembro quando você disse Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do que eu te amo É uma ciúmeira atrás da outra Tem que dividir seu coro E a sua boca E porque eu aceitei por um sorde Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciúmeira atrás da outra Tem que dividir seu coro E a sua boca E porque eu aceitei por um sorde Na verdade é que amante Não quer ser amante Esse é o seu nome xodó Ao vivo Em Rio Tinto Na minha Paraíba E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do que eu te amo É uma ciúmeira atrás da outra Tem que dividir seu coro E a sua boca E porque eu aceitei por um sorde Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciúmeira atrás da outra Tem que dividir seu coro E a sua boca E porque eu aceitei por um sorde Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciúmeira atrás da outra Tem que dividir seu coro E a sua boca E porque eu aceitei por um sorde Na verdade é que amante Não quer ser amante Grupo Chodô O Chodô de Queimadas Tô a mais de duas horas E saio numa recaída E o mundo já tá na tela É só uma perto da vez que liga Me vê Uma voz pra mudar a minha vida A melhor que você vem Pra ver Se como inspiração e hoje pra ela Vem o gãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim De onde é que eu vi você me chama de vizinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim De onde é que eu vi você me chama de vizinho Tô há mais de duas horas, ensaiando uma recaída Meu mundo já tá na tela, é só uma certa vez de que liga Me vê, uma voz pra mudar minha vida A melhor que você tem Pra ver, se como inspiração e hoje pra renda vem O golzinho que falta, ia, ia Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim De onde é que eu vi você me chama de vizinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim De onde é que eu vi você me chama de vizinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim De onde é que eu vi você me chama de vizinho Mais um sucesso, esse é o Grupo Xodó Ao vivo em Rio Tito, na minha Paraíba Na JM Bebidas, meu amigo Júlio Muito obrigado pelo carinho, Gilson, Sol e Luiz Muito obrigado a todos vocês aqui de Rio Tito Alô, Arondo, meu irmão Dia seis estaremos lá no Jaraguá Nosso amigo Arondo, restaurante Nosso amigo Arondo Em Grupo Xodó, aqui em Rio Tito Mais um sucesso, sem lembrar vocês Que dia 20 de julho estaremos na cidade de Pocinhos Na casa de show, Arena Show Juntamente com Zezo e Arthur, Coco Seco Banda Coco Seco E claro, nós do Grupo Xodó Vamos estar lá fazendo essa grande festa Dia 20 de julho, lá na cidade de Pocinhos Na Arena Show, Zezo, Grupo Xodó e Forró Coco Seco Mais um sucesso para meu baixinho Esse é o Grupo Xodó Ao vivo e em Rio Tito Hoje eu acordei com uma decisão Uma letra pro meu coração Um boi vai virar tchau, um vira vira não Ninguém erra não vai ter meu perdão Cansei, cansei, já passa tudo que eu passei Parei, parei E só me chame de amor, se for pra me amar Só me chame de beber, se for pra me cuidar Mas se quiser brigar, mas por favor some Não me chame pelo nome Só me chame de amor, se for pra me amar Só me chame de beber, se for pra me cuidar Mas se quiser brigar, mas por favor some Não me chame pelo nome Hoje eu acordei igual uma decisão Uma letra pro meu coração Noi vai virar tchau, você vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei, já passa tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se quiser brigar, mas por favor some Não me chame pelo nome E só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se quiser brigar, mas por favor some Não me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se quiser brigar, mas por favor some Não me chame pelo nome Grupo Xodó O Xodó de queimada Mais um sucesso Esse é o Grupo Xodó Já doeu Mas hoje Não me chame de bebê se for pra me cuidar E meu coração te expulsou A número 1 da minha vida A número 1 da minha vida Sim, tente dizer Mas eu já superei você Sim, tente dizer Sim, tente dizer Mas eu já superei você O nosso amor O nosso amor galejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama Na minha cama Você fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu a margem Como aprender a te esquecer Já foi Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número 1 da minha vida Sim, tente dizer Mas eu já superei você Sim, tente dizer Sim, tente dizer Mas eu já superei você Ei, por que tá me ligando Em plena madrugada Se entre nos seus almas existe um azar Quem quer fazer com ele O que fez comigo Será que você não consegue ser fiel Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusão Brincando com dois corações Desde aqui dentro do seu peito Não tem coração E a sua cabeça Tope sem traição E vai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele Quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perde o meu amor E vai perder ele também Não dá certo comigo Não dá certo com ninguém Agora perde o meu amor Vai perder ele também Não dá certo comigo Não dá certo com ninguém O que tá me ligando até na madrugada Se entre nós dois não existe maçã O que fazer com ele o que fez comigo Será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez O que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusão Brincando com dois corações Ele aqui dentro do seu peito Não tem coração E a sua cabeça Só pensa em traição E vai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele Quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perde o meu amor E vai perder ele também Não dá certo comigo Não dá certo com ninguém Agora perde o meu amor E vai perder ele também Não dá certo comigo Não dá certo com ninguém Esse é o Bruno Saldor Ao vivo em Rio Tito na minha Paraíba E vai perder ele também Não dá certo comigo Não dá certo com ninguém Bom demais Vem aí dia 20 de julho Na Arena Show em Porcinhos Zezo Grupo Saldor e Forró Conto Seco Dia 20 de julho Alô Adriana Luciano Muito obrigado pelo carinho Coloquei a melhor culpa Pra esconder os meus efeitos Exagerei no perfume Pra te impressionar Cheguei mais cedo Pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha Mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração gritou por cima E vai na fé a força nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço A parte que eu peço Aquele vinho do morro A taça não merece Tirar seu valor Deixa comigo que pra isso Eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do morro A taça não merece Tirar seu valor Deixa comigo que pra isso Eu tenho dor E daí se é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Grupo Chodó Tinha Mas tava linda Mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração Gritou por cima E vai na fé a força nela E vai na fé a força nela Que ela é uma boa menina Vamos pular Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do morro A taça não merece Tirar seu valor Deixa comigo que pra isso Eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do morro A taça não merece Tirar seu valor Deixa comigo que pra isso Eu tenho dor E daí se é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto Mais um sucesso Esse é o Grupo Chodó Fala no Gordinho Que o Gordinho é sucesso Meu filho Se eu não posso ser Eu fico imaginando Se me faltar coragem Eu fico esperando Mas até quando Vai ficar imaginando Não vai adiantar nada Eu vou ficar aqui sentado Esperando você chegar Ouvir falar Que vai se mudar daqui E vai levar Minha alegria Meu sorriso na sua mala Ouvir falar Que vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso na sua mala Eu não tô bem Será que não cabiu nessa mala Aí também Eu não tô bem Será que não cabiu nessa mala Aí também Gilson, Sol e Luiz São maravilhosos Alô Gilson, meu irmão Muito obrigado pelo carinho Um abraço a todos que faz o Grupo Chodó Se eu não posso ser Eu fico imaginando Se me faltar coragem Eu fico esperando Mas até quando Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Nem vou ficar aqui sentado Esperando você chegar Ouvir falar Ouvir falar Ouvir falar Que vai se mudar daqui Vai levar Minha alegria Meu sorriso na sua mala Ouvir falar Que vai se mudar daqui Que vai levar Que vai levar Que vai levar Minha alegria Meu sorriso na sua mala Eu não tô bem Será que não cabiu nessa mala Aí também Eu não tô bem Será que não Subiu nessa mala Aí também Eu não tô bem Eu tenho uma proposta Escuta bem Vou lhe dizer Que tal ver você morando junto Eu sei Que o dinheiro é pouco Mas O amor é muito A nossa casinha Já tá pronto Só falta a movilha Mas um dia a gente chega lá A paz do céu Vai me abençoar O nosso amor Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer o anticasal Dormir de coxinha Só nós dois Puxa a gente Deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer o anticasal Dormir de coxinha Só nós dois Puxa a gente Puxa a gente Deixa pra depois Eu tenho uma proposta Escuta bem Vou lhe dizer Que tal ver você morando junto Eu sei Que o dinheiro é pouco Mas O amor é muito A nossa casinha Já tá pronto Só falta a movilha Mas um dia a gente chega lá A paz do céu Vai me abençoar O nosso amor Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer o anticasal Juntinho, doutinho Dormir de coxinha Dormir de coxinha Só nós dois Puxa a gente Deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer o anticasal Dormir de coxinha Só nós dois Puxa a gente Deixa pra depois Grupo Jodô O Jodô de queimadas Algo vivo Em Rio Tinto Na minha paraíba Eu tenho uma proposta Valeu Rio Tinto É um prazer imenso Grupo Jodô Pela primeira vez aqui Nosso amigo Júnior Da JM Bebidas Tá trazendo o Grupo Jodô Mais uma vez aqui Pra Vila Regina Muito obrigado A todos vocês Queria agradecer de coração Ao meu grande amigo Gilson Som e Luz Tá botando esse som maravilhoso Pra gente, tá bom? Vamos curtir mais Vamos fazer mais forró A galera tá pedindo E claro, a gente toca Para meu baixinho Mais uma vez Queria agradecer Meu amigo Luciano E Adriana Da Arena Show Dia 20 de julho Tem Grupo Jodô Zezo E Forró Coco Seco Aí em Pocinho Da minha paraíba Tudo parecia Mas eu era de sonho Tudo era real Quando tá com os seus álbios Giram o mundo Uma clarece Tudo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar Uma noite Que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar E meu coração Vai ser só seu Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Tudo parecia, mas o meu sonho tudo era real Quando tá com seus lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar E meu coração vai ser seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela Grupo Xodó O Xodó de Queimadas Grupo Xodó O Xodó de Queimadas Queria agradecer a todos que faz A JM Bebidas Meu amigo Júnior e toda a sua família Muito obrigado pelo carinho Obrigado a todos vocês aqui da Vila Regina Em Rio Tinto, na minha Paraíba E também, claro, queria agradecer de coração Esse som maravilhoso, espetacular Do meu amigo Gilson, som e luz Gilson, muito obrigado meu irmão pelo carinho Tá bom? E a todos vocês, vamos dançar, vamos curtir Que a noite apenas tá começando Esse é o Grupo Xodó Da cidade de Queimadas Na minha Paraíba Para meu baixinho Alô meu amigo Zenil do C10 Alô Túlio C10 Xampu C10 Meus divulgadores em Santa Rita Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Já me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool apagava a salária da gente, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Faz pra te esquecer Eu prometi não mais se procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou da coração e eu não te tirei da mente O álcool apagava a saudade da gente, amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Faz pra te esquecer Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotar A roupa pela casa Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Outra pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o seu corpo era sua diversão E o seu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o seu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da roupa amarrotada Da cama pela sala Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar 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 Vem me, vem me procurar Vou no forró, uma bagunça danada E todo mundo dançando mole, mole O pé pegou uma novia no canto Tão agarrado no salão no meio de E de repente só se viu com chichar Tão agarrado no pé e dizia assim Tu tá querendo, tá gostando Tu quer o bem, né? Tu quer o bem, né? Tu vem com o bem, tu quer o bem Porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá gostando Tu quer o bem, né? Tu tá no dia, né? Tu vem com o bem, tu quer o bem Porque sabe que aqui tem Alô Zênil, cds, estoura a gente aí, meu filho Esse é o Grupo Chodó ao vivo em Rio Tinto Na minha Paraíba Foi no forró, uma bagunça danada E todo mundo dançando mole, mole O pé pegou uma novia no canto Saiu rascando no salão no meio de E de repente só se viu com chichar Tão agarrado no pé e dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando do que Tu quer o bem, né? Tu tá no dia, né? Tu vem com o bem, tu quer o bem Porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando do que Tu quer o bem, né? Tu tá no dia, né? Tu vem com o bem, tu quer o bem Porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer ouvir, né? Tu tá rodinha, né? Tu vem com o véio Tu quer ouvir, porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer ouvir, né? Tu tá rodinha, né? Tu vem com o véio Tu quer ouvir Para baixinho! Todo dia quando eu pego essa Quase sempre a madrugada O meu amor aumenta mais Porque eu penso nela no caminho Imagino o seu carinho E tudo bem que ela me traz A saudade tão aberto vem Lirar de novo jeito Espantar a solidão Sede de dia eu ando mais veloz E a noite todos os faróis iluminando a escuridão Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela A fideiro para choque o coração Que o nome dela Já acordei no meu país inteiro Palmo com o caminhoneiro Neguei chuva e serração Quando chove o limpador desliga Vai e vem no para-visa E bate igual meu coração Doido pelo doce dos seus beijos Olho cheio de desejo Seu retrato no painel É no acostamento dos seus braços Que desliga o meu cansaço E me abastece nesse anel Eu sei que Tô com quem encontro nela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me aguisco na vanguela Eu sei que Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já acordei no palmo Para só que o coração Que o coração Que o nome dela Eu sei que Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já acordei no coração Já acordei no coração E o coração E o nome dela 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 Que ela não larga é Que eu não largo nela E eu não largo nela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não largo nela Hoje vai com a larga E quando eu chegar em casa Depois da vida eu chego Bem pertinho dela Chamo ela de vez E vem me abraçar E ela não larga é E eu não largo nela E ela não larga é E eu não largo nela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa E eu não largo nela E quando chega lá em casa E eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não vale nada Hoje vai rolar a bica E quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Somo ela de vezinho Vem me abraçar E ela não larga ela Que eu não largo ela E ela não larga ela Que eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Grupo Xodó Grupo Xodó de quem mata Essa é pra gente recordar Esse é o Grupo Xodó Ao vivo em Rio Tinto Muito obrigado a todos aqui da Vila Regina Em Rio Tinto na minha paraíba Meu amor Não se esqueça de mim Por favor me diga que sim Eu não consigo esquecer você Saça meu bem o que eu vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Por favor me diga que sim Por favor me diga que sim Não consigo esquecer você Não consigo esquecer você Não consigo esquecer você Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você 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 Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Fica assim tão perto assim da sua boca e não poder te beijar Se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém E esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Que eu vou responder só O meu peito que tanto te amo Toda vez que você me disser Eu vou responder só O meu peito que tanto te amo Mano, mamacinho O meu peito que tanto te amo Eu vou responder só O meu peito que tanto te amo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou sofrendo e quero o rumo da vida mudar Sei que és comprometida, mas ao seu lado eu quero ficar Sei que és comprometida, mas ao seu lado eu quero ficar Edivaldo dos teclados Tchau, tchau. Tenho que pagar Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tenho medo que essa paixão Seja uma indução sem fim Tenho medo que não seja a flor Do meu triste jardim O teu suave perfume Às vezes causam-me ciúme Ao te beijar sinto no coração O pulsar da mais pura paixão Porém, tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme num espinho Coge morro, só vem pensar Em perder teu carinho Tenho medo que essa paixão Seja uma indução sem fim Tenho medo que não sejas a flor Do meu triste jardim Do meu triste jardim Do meu triste jardim